11 produtos que surgiram de 11 diferentes planos de negócios, feito por 260 alunos de escolas públicas e privadas de Blumenau e Gaspar. O programa Mini Empresa da Junior Achievement proporciona a estudantes a experiência prática em criar uma empresa. Cada escola é dividida em um grupo de no máximo 30 integrantes. Eles participam de 15 encontros e aprendem desde administração financeira, controle de estoque, como desenvolver produtos e as estratégias de comercialização. Nós temos programas que vão desde o quinto ano do ensino fundamental até o segundo ano do ensino médio. Para cada faixa etária existe um programa, introdução ao mundo dos negócios, economia pessoal, vamos falar de ética, atitude pelo planeta e temos o programa, o projeto Mini Empresa, que é esse que está sendo a formatura hoje aqui. Bruna é a presidente da Mini Empresa Almofatev. Durante os quase quatro meses de desenvolvimento, eles criaram a almofada. A gente desenvolveu uma almofada extensio, que é a pintura que é chamada extensio, onde a gente recorta algo impermeável, no nosso caso foi chapas de raio-x, e a gente pintava, os alunos mesmo faziam a pintura, faziam a recortagem. E é uma almofada, então, desde a parte do estofamento até a costura, foi a gente que fez. Como se fosse uma simulação de uma empresa, né? Como o nome já diz, Mini Empresa, é uma pequena empresa que simula, né? Como seriam esses alunos empreendedores, né? Executando todo o processo de formação do produto até a finalização do mesmo. Conhecimentos que serviram para introduzir os jovens no mercado de trabalho. A gente não sabia o que fazer, que todo mundo ficou louco, assim, furioso, não sabia o que fazer, mas foi bem legal, assim, a gente aprendeu bastante coisa. E na empresa, assim, a gente também já sabe como é que... A gente já está preparado ali, como é que vai ser, sabe? A Junior Activament é a maior organização educacional no mundo voltada para o empreendedorismo. Existe em 118 países. O que mantém o projeto são as empresas parceiras. Aqui no Vale do Itajaí, são 55. Paulo é representante de uma delas. Depois que os alunos terminam o curso da Mini Empresa, eles abrem as portas para um novo projeto, o empresário Sombra. O envolvimento deles nesse tipo de programa é justamente pensando no futuro. Dois alunos participantes, hoje, são funcionários efetivos da empresa. Antigamente não se tinha muito essa oportunidade, né? Do aluno, já nessa idade que eles têm agora, entre 15, de 15 a 17 anos, conhecer o mercado de trabalho, né? Então, esses programas da Junior, eles ajudam o aluno a conhecer, já, de uma forma mais antecipada, como é que o mercado funciona, né? E a Senora apoia, então, esses alunos para conhecerem o dia a dia de um empreendedor, desde o início. O que a empresa parceira faz com a gente é eles estão investindo para que tenha um público melhor para ir trabalhar na empresa, que é um pessoal. Os alunos mais bem informados e mais bem capacitados.